Nós temos 88 elementos químicos naturais na tabela periódica. É claro, tem mais elementos químicos, mas 88 são os elementos naturais. Agora, o que você não sabe é que nós temos cerca de 83 elementos químicos na água do mar. É uma boa quantidade, né? Dos 88 elementos químicos naturais da tabela periódica, a gente tem 83 na água do mar. E se você não sabe, eu vou te dizer agora, a água do mar vem sendo usada há muitos anos para tratar muitos problemas de saúde. É a chamada talassoterapia. É isso aí. É uma terapia que se usa a água do mar, tá? Você pode usar a água do mar de vários modos. E o pai dessa terapia, ele se chamava René Quinton. Ele fez várias experiências usando a água do mar. Inclusive, ele e alguns colegas fizeram aí, digamos que o transplante, ou seja, substituíram o sangue de um cachorro muito doente por água do mar. E perplexo você vai ficar, porque esse procedimento fez com que o corpo do cachorro produzisse novamente todos os glóbulos vermelhos e todas as células pertencentes ao sangue. A água do mar acabou se transformando em sangue nas veias e artérias do cachorro. Pois é, isso aí é meio contraditório, né? Mas você pode ler toda essa biografia e tudo que aconteceu, lendo aí a biografia, né? Tudo a respeito do René Quinton. Bom, mas o que eu quero falar pra você aqui hoje não é pra você substituir o seu sangue por água do mar. Existem outras formas de você utilizar a água do mar pra você, digamos que aí, ter benefícios excepcionais na sua saúde. E por que eu tô te falando isso? Porque nós, da indústria da saúde Brasil, né? Da escola indústria da saúde Brasil, estamos aí com o curso de terapia ortomolecular. Isso mesmo, você vai aprender a trabalhar a nível molecular se inscrevendo aí nesse curso. E o interessante é que nesse curso, uma das disciplinas que você vai ter é a talassoterapia, o que eu acabei de falar pra você aqui a respeito da água do mar, tá? O professor do curso de terapia ortomolecular será o nosso amigo Silvio Bernardes, um excelente professor que está conosco na Escola Indústria da Saúde Brasil e que vai acompanhar você no curso de terapia ortomolecular durante 12 meses. Isso mesmo, são mais de 800 horas, aula. Se você ficou interessado em se tornar um terapeuta ortomolecular, chegou a sua oportunidade. Essa é a sua chance de se tornar um especialista em saúde natural a nível molecular, a nível celular, algo sensacional que você com certeza vai ficar apaixonado por esse curso. As aulas são totalmente online, ao vivo, você vai poder interagir com seus amigos de classe virtual e também com o professor Silvio Bernardes na classe virtual, tá? E no final desse curso você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior. Então não perca tempo, essa é a sua oportunidade de se tornar um terapeuta ortomolecular, tá bom? Não deixe pra amanhã o que você pode fazer agora, porque com certeza você vai colher ótimos resultados e vai colocar aí no seu currículo acadêmico mais um curso na área das terapias naturais. A Indústria da Saúde Brasil, ela tem também aí o curso de Naturopatia Clínica Avançada, são cursos na área de terapias naturais complementares, terapias alternativas complementares, que inclusive estão no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS incorporou à sua grade mais de 29 terapias alternativas complementares, ok? Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai falar pra você o que você deve fazer pra você começar o quanto antes o seu curso de terapia ortomolecular. E o professor Silvio Bernardes espera você na sala de aula.